Conversa com o meu povo Termina mais uma semana Estamos dentro da quinzena do Sírio Durante essa semana Presença de um cardeal, de bispos Em nossas celebrações da Santa Missa Neste sábado, a missa celebrada por Dom Teodoro No início da Romaria da Juventude A missa que eu celebro à noite E que precede o show Bote Fé Acontecimentos importantes e preciosos de nossa Igreja E a minha conversa com você é justamente sobre a Igreja A CNBB nos enviou subsídios preciosos Que nos permitem pouco a pouco conhecer os documentos do Conselho Vaticano II E existe uma Constituição Porque no Conselho Vaticano II nós temos documentos assim Nós temos as grandes Constituições Temos decretos e temos declarações As Constituições, elas tocavam nos pontos fundamentais A Igreja, esse texto que agora mesmo eu começo a tomar como pontos de partida A minha conversa com você A minha conversa com você Chamada Lumen Gentium Depois uma outra Constituição sobre a Sagrada Liturgia Uma outra sobre a Sagrada Escritura E a quarta Constituição chamada Gaudium et Spes Sobre o relacionamento da Igreja no meio do mundo Depois decretos Quando fala sobre os bispos, sobre os padres, sobre os leigos, sobre os religiosos Coisas internas da vida da Igreja E declarações que abriram a perspectiva de diálogo De relacionamento com o mundo Com todas as realidades do nosso tempo Assim nós temos a possibilidade Se Deus quiser, de pouco a pouco Conhecer temas e realidades que foram ensinadas pelo Conselho Vaticano II A Igreja Este é um assunto precioso e bonito Que precisamos cada vez mais valorizar O Conselho Vaticano II Ele não foi como muitos outros concílios Que tinham que se preocupar com declaração De alguma coisa a respeito da fé Não O Papa João XXIII dizia Este concílio não foi feito para isso O concílio foi convocado Uma perspectiva pastoral Quer dizer, trazer a vida da Igreja A responder às várias situações Nas quais ela se encontra Para o anúncio da Palavra de Deus Para a organização do serviço missionário Para o diálogo com o mundo E daí por diante A Constituição chamada Luma e Urgência Luz dos Povos, Cristo Luz dos Povos Aborda a realidade da Igreja A Igreja que tem a responsabilidade Da ação pastoral E se nós compreendermos bem O que este documento ensinou Podemos entender muitas outras coisas Sobre o conjunto da vida da Igreja Por onde a gente pode começar a falar da Igreja Daquele que fundou a Igreja Jesus Cristo É a luz Que ilumina todo o ser humano E a Igreja Como a Lua faz em relação ao Sol Deve refletir esta luz Através do anúncio do Evangelho A Igreja Recebe a luz que vem do Cristo E o jeito dela Refletir esta luz É anunciar A boa nova do Evangelho E por isso a Igreja de Cristo É chamada de Sacramento de Jesus Cristo Ou seja Sinal e instrumento Da íntima união Entre Deus e os seres humanos O que define A natureza da Igreja E também A sua missão A sua responsabilidade Com isso A missão da Igreja E vamos entender pouco a pouco Como nós todos Fazemos parte dessa Igreja A missão da Igreja É ser este sacramento de salvação Iluminando todas as pessoas Para que elas alcancem A unidade total com Cristo Mas a Igreja Foi pensada No seio da Trindade O designo Universal De salvação Do Pai Desde a criação Do mundo Deus quis Que todo ser humano Participasse De sua vida divina E nem mesmo O pecado de Adão Fez com que Deus Nos abandonasse De fato Desde sempre É São Paulo Na carta aos Romanos Capítulo 8 Versículo 29 Que ensina O Pai Os predestinou A se configurarem Com a imagem De seu filho Para que este seja O primogênito De uma multidão De irmãos E aí o Pai Desejando que todos Sejam salvos E tendo esse Desígnio De salvação Para todos O Pai Do céu Insiste Insiste Mesmo quando a gente Peca Mesmo quando nós Dizemos não Mas ele nos fez Para a salvação O plano original Do Pai Do céu É a salvação Para todos nós O Pai E o Filho Porque tudo Nós nos referimos Ao Pai Ao Filho Espírito Santo Cristo cumpriu A vontade Do Pai Inaugurou Na Terra O Reino Dos Céus Nos revelou Seu mistério Pessoal E realizou A redenção Pela obediência Até a morte E morte De cruz A igreja Reino de Cristo Desde já Misteriosamente Presente no mundo O reino Já está Presente no mundo Através da igreja Essa igreja Cresce Pela força De Deus A origem E o crescimento Da igreja São simbolizados Por aquele Gesto Tão bonito E tão sério Aquela cena Da cruz De Cristo Quando o sangue E a água Jorraram Do lado Aberto De Jesus Crucificado Dali nasceram Os sacramentos Dali nasceu Esta fonte Preciosa Simbolizados Pela água E o sangue Batismo E Eucaristia E nosso Senhor Que do alto Da cruz Quando entregou O Espírito Não é simplesmente Dizer Morreu Entregou o Espírito Com letra maiúscula Deu O dom do Espírito Santo E lá No final do Apocalipse Nós vemos O Espírito E a esposa Que clamam A igreja É a esposa Representada Pelo sangue E a água E o Espírito Santo Que conduz a igreja Para que Ela continue a aclamar Maranatá Vem Senhor Jesus Até a volta Do Senhor E a terceira pessoa Da Santíssima Trindade O Espírito Santo No dia de Pentecostes No dia de Pentecostes O Espírito Santo Foi enviado Como uma fonte Perene De santificação Para a igreja É o Espírito da vida Fonte que jorra Numa expressão Preciosa Que vem de São Cipriano E o Conselho Vaticano Segundo Retomou E valorizou A igreja É um povo Reunido Pela unidade Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Assim Querido irmão Querida irmã Nós tomamos Consciência Da importância Daquilo que já Expressamos Quando dizemos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Quando nós recebemos A benção Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Quando dizemos Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo A igreja Não é um acaso A igreja É fruto Vou usar essa expressão De um desejo eterno Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Este fruto Da obra salvífica Da Santíssima Trindade Desse desígnio Desejo eterno De salvação A nosso respeito E a igreja É chamada A ser este sinal E este instrumento De salvação Para todos os povos Essa verdade É fundamental Para a igreja Realizar o seu trabalho Evangelizador Durante esses dias Reúne-se em Roma O sino Dos bispos E este sino Dos bispos Trata da nova Evangelização Como a igreja Deverá enfrentar Todas as situações Por mais difíceis Que possam ser Para levar A boa nova Do evangelho A igreja Não é uma agência De propaganda A igreja É uma família Dos filhos de Deus Viva Que traz dentro Do seu coração Aquele anseio Que São Paulo Expressava de forma Muito bonita Quando ele dizia Na primeira carta Aos coríntios Ai de mim Se eu não evangelizar A igreja Traz dentro de si A responsabilidade O dever sério O ardor Pelo anúncio Da palavra de Deus E é suscitado Pelo Espírito Santo Que continua A acompanhar A igreja Em sua jornada Vivemos o tempo Do Espírito Santo Que vai Desde a volta De Jesus Para o céu Na sua ascensão A descida Do Espírito Santo O tempo do Espírito É esse tempo Em que a igreja Inspirada Pelo mesmo Espírito Continua A aclamar Vem Senhor Jesus Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com o meu povo Nós terminamos Hoje Esta primeira semana Da quadra Nazarena A quinzena De celebrações De romarias Processões Atividades Que nos levam A viver Esse tempo Especial Da graça De Deus Para a nossa Arquidiocese De Belém Que é O tempo Do Sírio Sim Nós Nos alegramos Pelo fato De tantas pessoas Estarem conosco Alguém me dizia Nesses dias Quanta gente Ainda Está em Belém Durante esse período Eu sei De pessoas Que são paraenses E que moram fora E que Vem para cá Não só para ficar Nos dias do Sírio Mas permanecer Até o Recírio Então minha saudação Com muito carinho De forma especial A essas pessoas Que morando fora Mas querem Conosco Desfrutar Das graças Desses dias Neste sábado A beleza Da ciclo romaria De manhã cedinho Eu dou a bênção Para a saída Da ciclo romaria Alegro-me Quando vejo A ciclo romaria Passando perto Da minha casa Deus abençoe Essa iniciativa Tão bonita Tão importante Que estimula o esporte Que leva as pessoas A valorizarem Também em nome da fé Uma vida Mais saudável E nós temos A grande alegria Da romaria Da juventude No meio do dia Entre 12 e 13 horas A Santa Missa Celebrada por Dom Teodoro Mendes Tavares Na frente da Catedral Metropolitana De Belém Em seguida Nós temos A celebração Em seguida A Santa Missa Temos A apresentação De um show Ali na praça Mesmo Primeiro show Desta celebração Da romaria Da juventude Às 16 horas Sairemos Da nossa Catedral Em direção À Basílica De Nazaré Na romaria Da juventude Chegaremos À praça Da Basílica Santuário Por volta Das 19 horas E ali celebrarei Às 19h30 A Santa Missa Com a juventude Toda E em seguida Acontecerá O show Bote Fé Da nossa Arquidiocese de Belém Da nossa cidade De Belém Dentro deste clima Importantíssimo De preparação À jornada mundial Da juventude Que acontecerá No próximo ano De 23 A 28 de julho Na cidade Do Rio de Janeiro Com a presença Do Papa Bento XVI E com a presença Da juventude Do nosso país E do mundo inteiro É bom que nós Tomemos consciência Da importância Desse dia Desde o dia 18 A cruz Da jornada Mundial da juventude E também O ícone De Nossa Senhora Que a acompanha Estão presentes Percorrendo As várias regiões De Nossa Arquidiocese Hoje à noite Depois do show Bote Fé A cruz é entregue A adiocese De Abaetetuba Para onde se dirige Amanhã Então É Com grande alegria Que nós queremos Saudar Todas as pessoas Que hoje Participarão Conosco A cruz Da jornada Está percorrendo Os estados Do Pará E do Amapá Na quinta-feira Ela chegou De Macapá Para estar aqui Conosco Nesses três dias E a partir De amanhã Ela estará Na diocese De Abaetetuba Portanto Continua depois O giro Nós temos Várias Localidades Que serão visitadas Pela cruz Da jornada Durante Este Período Todos se sintam Convidados Convocados A participar Conosco Deste evento Como já lhes Disse Nesta semana Eu quero Também As famílias Presentes Os pais E mães Manifestem Aos jovens O quanto Eles são Importantes O quanto A sua decisão De seguir Jesus Cristo E viver O evangelho É fundamental Pais e mães Convidem os seus filhos Convidem os filhos Dos seus vizinhos Dos seus conhecidos Para que todos Estejam Nesta Romaria da juventude Saindo da catedral Às quatro horas Da tarde Amanhã cedinho Sete horas A missa Na praça Da basílica Santuário Com a criançada É uma celebração linda Celebrarei a santa missa Com as crianças E depois Seguiremos Na Romaria das Crianças Digo-lhes Com muita alegria É das coisas Mais apaixonantes No sírio É a Romaria das Crianças Ano passado Eram cerca de Trezentas mil pessoas Eu fico muito contente De podermos viver Todas essas realidades Do sírio E à noite Às dezoito horas A missa Da quinzena Que é celebrada Amanhã Por Dom Teodoro Mendes Tavares O bispo auxiliar De nossa arquidiocese E quero agora Responder a duas perguntas Que são perguntas Feitas na paróquia De Santa Teresinha Do Jurunas A primeira delas Vem de Miriam Catarina Gostaria de saber Do Dom Alberto Como está a preparação Para o Congresso Eucarístico Aqui em Belém Miriam Eu respondo a você Já disse várias vezes Detalhes da preparação Do Congresso Eucarístico O Congresso Eucarístico Acontecerá de 15 A 21 De agosto Do ano de 2016 Vai ser A grande Programação Dentro Da Celebração Dos 400 anos Da cidade De Belém E 400 anos Do início Da evangelização Da Amazônia Nós já Constituímos Várias comissões Segundo as necessidades Para a preparação Do Congresso E eu até tenho usado Com algumas pessoas Uma expressão Assim O Congresso Vai sair A praça Pública Depois da Jornada Mundial Da Juventude Nós não podemos Misturar as coisas São eventos Muito importantes Então para a igreja No Brasil A partir Do encerramento Da jornada Nós deveremos Olhar Mirar Com bastante força Ao Congresso Eucarístico Que será realizado Pela Arquidiocese De Belém Convidando O Brasil inteiro De 15 A 21 De agosto De 2016 Belém Será a capital Eucarística Do nosso país Estamos trabalhando Levando a sério A necessidade Da preparação Da jornada Mundial Da juventude Para o ano Que vem E do Congresso Eucarístico Que vai acontecer Na nossa cidade De Belém Em 2016 A outra pergunta Vem também Da paróquia Santa Teresinha Do Jurunas É de Suelen Assunção Nós que almejamos Em pleno século XXI Sermos santos O que devemos fazer Para manter constante A nossa fé Na santidade E na igreja Que coisa linda Que coisa linda Essa pergunta Suelen Como viver Na santidade Juventude E vale a resposta Também Para todas as idades Como viver Na santidade Primeira coisa É ter a consciência Daquilo que a sagrada Escritura Diz Ser de santos Porque eu sou santo Deus não nos fez Para viver mal Deus não nos fez Para viver no pecado Ou no egoísmo Deus nos fez Para como diz São Paulo Buscar as coisas Do alto Onde Cristo está sentado A direita do Pai Deus nos fez Para ser melhores Deus nos fez Para que o dia de hoje Seja melhor Do que o de ontem Que amanhã Seja melhor Do que hoje Então que nós estejamos Nessa corrida Em busca da perfeição Segunda coisa Perfeição Não significa Perfeccionismo Quando Jesus diz No sermão da montanha Sede perfeitos Como o Pai do céu É perfeito Ele mostra A perfeição Do Pai do céu É a perfeição Do amor Aquele que faz O sol e a chuva Virem sobre bons E maus Justos e injustos É essa perfeição Que Deus quer Que nós alcancemos A perfeição Da caridade E da bondade Há vários caminhos Suelen Eu vou dizer assim Como roteiros De santidade Todos decorrentes Daquele que é o principal O principal O principal de todos É a vivência Do evangelho Quando nós lemos A sagrada escritura Quando acolhemos A palavra que é Proclamada Na celebração Eucarística Quando fazemos A leitura orante A léxia divina Da palavra de Deus Quando nos interessamos Em guardar Trechos da palavra De Deus Quando a transformamos Em vida Quando partilhamos As nossas experiências De vivência Da palavra Já estamos fazendo Uma bela estrada De santificação Dentro da palavra De Deus Aquilo que nesses dias Estamos refletindo Nós somos chamados A viver os mandamentos Ter essa fidelidade Aos mandamentos Da lei de Deus Como se resumem Os mandamentos Amar a Deus E amar o próximo Outra recomendação Se queremos fazer Um caminho de santidade É não se acostumar Com a maldade Gosto de usar Uma expressão Que Deus Não nos fez Para ficar Amassando barro De forma alguma Amassando barro Na maldade Quando nós Temos fragilidades E pecados Levantamos a cabeça Acreditamos No sacramento Da penitência Que a igreja Nos oferece Buscamos Este sacramento Buscamos A orientação espiritual Ouvimos A voz da igreja Procuramos Nos formar Neste ano A igreja Insiste muito No conhecimento Do catecismo Da igreja católica Muita coisa Suelen Não Coisas muito simples Viver bem No seguimento De nosso Senhor Jesus Cristo Tornarmos Discípulos De Jesus Com grande Fidelidade Com dedicação Com simplicidade Última coisa Ajudarmos Mutuamente O conselho A palavra A admoestação A correção A correção fraterna Tudo isso Pode ajudar-nos Muito Para continuamente Acertarmos O rumo Na direção Que é A vontade De Deus Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém 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 Legenda Adriana Zanotto